Vem aí o lançamento que vai mudar a sua maneira de ver o hotel. Aproveitando o momento especial do Rio com o pré-sal, os grandes eventos esportivos e a revitalização do Porto, estamos lançando o Holiday em Porto Maravilha, uma parceria da maior bandeira hoteleira do mundo com a Odebrecht Realizações Imobiliárias. Holiday em Porto Maravilha. Antes você pagava o hotel, agora é o hotel que vai pagar você. Consulte fatores de risco no site do empreendimento. Obrigado.